Dá uma gargalhada no carão da lua Solitário é essa mulher que caminha pela rua Dá uma gargalhada no carão da lua Caminei noite e dia para encontrar você Foi uma cruzada de rua que eu lhe pude ver Caminei noite e dia para encontrar você Foi uma cruzada de rua que eu lhe pude ver Pois também eu quero sempre dizer Para minha vida, para minha fé Sou um da rio da noite como você que também é Sou um da rio da noite como você que também é Que seria de mim sem ter um anjo É como ter um Deus, não ter um anjo Que seria de mim sem ter um anjo É como ter um Deus, não ter um anjo Obrigado